Só não entendo por que age assim Justamente nas vezes que eu falo É chantagem emocional E sem descompensar Essa sua reação Definitivamente não é legal Perdoa o telefone sem a fé Me costuma ajuda do meu celular Alguém está levando no ar Só pra ter certeza E de madrugada ninguém vai brigar Procura na louca O cheiro de frente Me lembra que eu não costume assim Estou tentando evitar o fim Tenta convidar em mim Como você acha que eu me sinto Toda hora tendo que provar Eu te amo e te respeito tanto Dentro do meu peito Só você tem lugar É melhor parar com isso Eu não posso suportar Aprenda a confiar Ou vai ter que enfrentar A solidão Toda hora tendo que provar Eu te amo e te respeito tanto Só você tem um lugar Eu quero ser melhor para com isso Eu não posso suportar Aprenda a confiar Vai ter que enfrentar Vai ter que enfrentar Vai ter que enfrentar O nosso livrão E é um diretor de sem azar E vai ter que enfrentar O meu celular Me dá um volume, só pra ter certeza Que uma jogada ninguém vai ligar Provo o meu amor, um cheiro de frente E ainda tem que tomar costume assim Estou tentando evitar o fim Que ela não virar em mim Todo dá pra tentar provar Que eu te amo e que eu te amo Se você tem lugar É melhor parar com isso Eu não posso suportar Quem ainda confia Ou vai querer te enfrentar Mas o negão Eu não posso suportar Eu te amo e te respeito tanto Se você tem lugar É melhor parar com isso Eu não posso suportar Eu não posso suportar Eu não posso suportar Eu não posso suportar Como vai querer te enfrentar A solidão Eu não posso suportar Eu não posso suportar Eu não posso suportar